Música Sejam bem-vindos a mais uma teoria aqui no canal E como prometido, hoje irei falar dos personagens corrompidos do novo jogo Gacha Club Minha teoria é baseada em informações do site e em algumas imagens que também estão no site Alguns de vocês até formaram teorias nos comentários deste vídeo aqui Algumas fazem sentido, então irei compartilhá-las com vocês neste mesmo vídeo lá no finalzinho Vamos à teoria Ao entrarmos no site do Gacha Club, logo de início nós estamos de cara com esta informação Olá novo membro do clube, seja bem-vindo ao Gacha Club Há vários tipos de clubes diferentes neste mundo Você se juntou ao Gacha Club, o clube de todos os invocadores Gacha Aqui podemos ver que o novo jogo se trata de clubes e que inclusive nós jogadores estamos em um tipo de clubes separado dos outros personagens Nós somos os invocadores, ou seja, quando iniciarmos o jogo pela primeira vez seremos mandados para um clube O clube dos que controlam os personagens, ou seja, invocadores Com isso podemos ver também que cada tipo de personagem tem um clube Continuando Aqui temos uma frase interessante Combata outros clubes no modo batalha de clubes Isso deixa bem claro que os corrompidos estão em um tipo de clube Agora, se os corrompidos estão em um tipo de clube O que está fazendo com que os personagens normais sejam transformados em corrompidos para que seja formado um clube? Quem está por trás disso formando um clube corrompido? E por que estaria criando um clube dos corrompidos? É aqui que começa a minha teoria de verdade Em uma parte do site, eu descobri todos os clubes que teremos no jogo Veja a lista Clube das Estrelas Ou Clube dos Famosos Clube do Bambu Clube Chá de Bolhas Clube dos Doces Clube do Cosplay Clube Xian Que eu não sei o que é ainda, talvez seja de Cibernético ou... Bom, ainda não sei Clube do Perigo Clube Dragão Clube do Sonho Clube Pato Clube Fofinho Clube Gamer Clube Clit Clube Kawaii Clube dos Cavalheiros Clube das Lendas Clube Lore Que pode ser traduzido como um clube de livros ou um clube de histórias Clube da Magia Clube Gatos Clube Fantasma O Clube da Batata O Clube do Arco-Íris Clube dos Ritmos Clube das Rosas O Clube dos Mãos Cheirosos O Clube das Carinhas O Clube do Vinil Que é provavelmente o clube dos DJs Clube da Baleia E por último, o Clube X Aqui temos os possíveis clubes que estejam os corrompidos O Clube dos Dangers ou Perigos O Clube dos X O Clube dos Phantoms ou Fantasmas Ou o Clube dos Glitch Que é tipo um bug Ou um erro no sistema de códigos Agora que sabemos clubes que eles possivelmente estarão Temos que descobrir o que Ou quem Fazem eles se tornarem corrompidos Vejam o Lune Ele tem todas as versões e personagens Sendo a primeira versão a DJ Depois a normal E ele é o primeiro corrompido a ser mostrado nesta lista inteira Não acha que um Lune maligno ou corrompido Está criando um clube só para lutar contra todos os outros personagens no modo de batalha? Minha teoria é que este Lune está criando outros corrompidos para formar um clube E lutar contra todos os outros Ok Mas por que? E como tudo isso começou? Da onde surgiu esse novo Lune? Se você ver bem no cenário de fundo da Senpai Boons masculina e corrompida Há um monte de face de policial E vidro quebrado com um monte de erros de tela junto Indicando que algo ou alguma coisa quebrou a tela e fugiu Os únicos que tem uma arma forte o suficiente para quebrar o vidro e escapar dessa forma São Lune, Fierin e Red corrompido Todos os três tem armas parecidas de cristal Com isso eu deixo esta questão Algum ser desconhecido fuziu e começou a corromper os normais para formar um clube e acabar com todos os outros Ou o Lune, Fierin e Red corrompidos fugiram e estão corrompendo os outros para transformar muitos membros em malignos para o seu novo clube E assim eu termino a minha teoria Já que não tenho tanta informação e personagens ainda estão desconhecidos no site Deixo esta teoria como base para depois implementar coisas novas Se algo novo surgir Agora vamos ler as teorias de vocês A primeira teoria é de Alok e Paul Unterbody Friends Eu tive uma O Lune ia criar um jogo antes do Gachaverse mas deu erro Daí ele decidiu esquecer aquele jogo já que não havia mais volta e começou a criar o Gachaverse O tema daquele Gacha seria de terror E o nome seria Gacha Horror Ou Gacha Monsters Como o Lune esqueceu Os personagens viraram bugs no jogo e se prepararam para atacar em um jogo que faria muito sucesso Apenas a Senpai Boons Não sei o nome dela E o Lune corrompidos conseguiram escapar e vão tentar transformar os novos personagens DJs em corrompidos para se vingar A segunda teoria é da Na 0.1 Acho que a versão corrompida seria um bug no jogo que ele simplesmente retirou a parte negativa de cada personagem A transformando em uma personagem que simplesmente sente os sentimentos opostos das versões normais E com relacionamentos opostos Se a versão normal ama uma personagem, a versão corrompida irá odiá-la Bom, essa é minha teoria Muito interessante, né? Vou ler mais uma teoria Quem está? Acho que os corrompidos são aquelas vocês que são esquecidas pelo jogador E as vocês foram perdendo sua felicidade e amor pelo jogador Então, eles se transformaram em personagens corrompidos, ou melhor, esquecidos Como se fossem jogados fora e serem substituídos Isso é muito triste É por isso que eu nunca troquei a minha OC Só a roupa dela Bom, pessoal, vou finalizar o vídeo de teorias aqui Essa é a minha teoria base Se alguém quiser usá-la para poder criar outra teoria ou adicionar mais coisas Sinta-se livre para fazer isso nos comentários Também quero ler outras teorias diferentes de vocês aí embaixo Então, trabalhem na criatividade Que eu vou ler todas Até o próximo vídeo E não esqueça do like Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E não esqueça do like